Olá, eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração no dia de hoje. Salmo 139, no verso 1 e 2, que diz assim, Senhor, Tu sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. E de longe, entendes o meu pensamento. Às vezes nós colocamos a nossa amizade nas mãos de alguém, às vezes nós temos um amigo tão íntimo, às vezes conhecemos alguém e temos aquela amizade, aquele conhecimento, a ponto que contamos muitas coisas, conversamos muitas coisas. Mas, só quem conhece o nosso pensamento e entende quando eu vou me sentar ou quando eu vou me levantar, é o Senhor. Eu não sei como você está, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Ele entende essa dor que você está passando. Ele entende essa luta que você está passando. Ele entende, porque ele diz assim, eu conheço o seu sentar e o levantar. Quem é um amigo para entender e conhecer? Quando eu vou me sentar ou quando eu vou me levantar? Ou quando você vai se sentar? Ou quando você vai se levantar? É só o Senhor. O Senhor vai mais além. A palavra de Deus vai mais além. Que ele entende o pensamento. Às vezes a pessoa pensa que conhece a gente, que nos conhece, mas a intimidade é aqui. E o pensamento, só quem conhece é Deus. E ele sabe de quando você vai se deitar e às vezes em lágrima molhe seu travesseiro. Ele sabe quando você vai se levantar todas as manhã e que às vezes não tem a força para se levantar. E ele está dizendo nessa palavra para você que ele conhece. E ele quer que você tenha mais intimidade com ele. Ele quer que você tenha mais, chegue mais próximo do que ele está dizendo e que ele conhece o teu pensamento. De longe. Então, nada melhor do que realmente entregar aquele que tudo sabe e que tudo pode. O nosso Deus. Um beijo. Fica com Deus.